Olá, meu nome é Matheus Portugal e eu sou luthier dentro da Portugales Instrumentos Musicais. Eu trabalho com instrumentos de corda, instrumentos de sopro, flautas e também com educação e musicalização. Então aqui hoje eu vou apresentar uma ideia que eu tive, que é usar uma junção de PVC dessas, em T, de tubo de 20 milímetros, para fazer um instrumento musical para as crianças, que é o Cazu. Eu colei um pedaço de durex bem fino em cima, ou também na frente do tubo, e consegui o mesmo eférito. Coloquei um pedaço de tubo junto, então eu montei mais Cazu juntos. E mudei o efeito de lugar. É muito interessante trabalhar isso com crianças. Você pode usar outros tipos de membrana, mas a durex é mais fácil, a fita adesiva é mais fácil. Você pode usar balão, você pode usar sacola plástica, prender com um elástico, mas assim funciona bem com mais facilidade. Até papel mesmo, se você colar um papel aqui, com uma cola dessas de bastão, ele vai vibrar. É isso aí pessoal, eu espero que agrade. E sejam à vontade para colorir, pintar e brincar com as crianças. Vocês podem fazer um instrumento com vários metros, ou com algum formato bem inusitado. E só basta falar gente, ó. Então, até mais. É isso aí. E aí Tchau.